5, 4, 3, 2, 1 Eu só quero ir pro céu feliz Andar nas cores de ouro É o que eu sempre quis Essa é a baixada, até o chão vai ser em malícia Como dizem os caras lá em Brasília Não abaixei muito né Não, é só uma baixada Até o chão Esse pulo vai ser fogo Pra passar Eu posso ir, você que não pode Não aguento, vou dançar Eu posso ir, mano Posso dançar? Fica à vontade Fica à vontade 5, 4, 3, 2, 1 Eu só quero ir pro céu feliz Andar ali Fechado É, tá com o olho fechado Lembrando que eu não sou É pior fecha o olho Eu tenho fé de costas, cara Vai, vai, vai Não, vai Eu fico imaginando Fechado o olho é pior Eu tenho que ficar com o olho aberto 5, 4, 3, 2, 1 Agora eu não ri Eu só quero ir pro céu feliz Andar Ai cara, é difícil de gravar isso, cara Nem o bochecha faz isso, cara Eu só quero ir pro céu feliz Ai cara, que droga, velho Que droga Dança aí Ah cara Não, vou direto já Vou direto Peraí Dança lá mais 5, 4, 3, 2, 1 Ah não, sério, irmão Ah Thiago Não sei dançando, cara Vou dançar também, tá? Fica à vontade 5, 4, 3 Vou dançar também, tá? Fica à vontade 5 Pera, pera, pera Rapidinho, rapidinho Agora eu vou Vou pra cá Ah não, lá Gravando, lá Claro, cara Pode ir, pode fazer o que você quiser Fica à vontade Vou dançar também, tá? Fica à vontade 5, 4, 3, 2, 1 Eu só quero ir pro céu feliz Andar nas fases Ó, ela já vai falar Você já vai gritar já Presta atenção Presta atenção Mas olha na cabeça Vai mais Atenção, grava Olha pra minha cabeça Pedrinho, quando chegar em casa A gente pode Cala a boca Pera, soltou Filho, você tá machucando Filho, o filho já machucou Para Pedrinho, você vai ver A hora que chegar em casa Cala a boca Chega Filho Foi bom, hein? É? É? Gostei Pedrinho, quando chegar em casa você vai ver Filho, você já demorou, Pedrinho? Você tem que ouvir Por favor Por favor Você tá ouvindo Você tá ferrando a vida, cara Tô ferrando a vida Olha que cheio de casco mesmo, velho Oi, pele, meu Ai, filho, filho Tá machucando o papai, filha Cala a boca Cala a boca Cala a boca Você tem que ouvir Não, mas você já tinha... Peraí, não Chega, chega É você Pedrinho, você vai ver a hora que chegar em casa Ai, demorou Cala a boca Solta, solta, solta Ai, minha cabeça Combinado, ele só segurar o seu cabelo E você cai com a cabeça Pedrinho, Pedrinho A hora que chegar em casa você vai ver Demorou, mas o parceiro, não Tem que falar cala a boca Esquece isso, cara Só tô conseguindo ferrar a minha vida Chega, chega Olha aqui, seu menino mal educado Moleque, seu bandidinho Você pensa que você vai aonde pra vida assim? Chega, seu moleque mal educado Bandidinho Você pensa que vai a outra Esse rapazê vai pedir prenda Não fica rindo pra mim, meu Você é besta Não fica rindo pra mim, meu Prenda essa hora? Não, não tá mãe desse cara aí pra pedir prenda Meu, o Galo nem acordou aí Meu, por que você riu? Não tá Esse rapaz aí pra pedir prenda Prenda essa hora? Não, não tá mãe desse cara aí pra pedir prenda com os outros Meu, o Galo nem acordou antes, você veio cuidar a gente? Não tem hora pra ajudar não, senhora Não tem hora pra ajudar O que que ela falou? Nossa, meu São seis e meia, senhor Seis e meia? Você vem seis e meia da manhã pra mambana? Você quer fazer um rolo na Nutella? Como é que você tem aí pra me dar? Ah, tem biscoito Pô, mas esse biscoito tá aberto Atenção Eu ligo pra alguém mesmo? Você quer que eu ligo pra ficar mais real? Vai, liga pro meu pai, vai Não, liga pro seu É mentira, Rosiane Vamo lá, falou sério, falou sério Falou sério Falou sério, falou sério Falou sério, falou sério Vamo lá, atenção Gravando Pô, vem dar uma capitalização ainda Pô Que que a gente tá falando aí? Tá gravando lá, Rose? Lembrou Aê, Rose! Vamo lá, então, vai Aê, Rosiane! Vamo lá, Jorge, dá um passeio Eu vou ficar aqui Pra frente pro lado É, você tem que baixar Fica aqui É bisco É... É, mano É, olha a mata É que eu relaxo com o corpo que dói, né? Não é, cara É que eu relaxo com o corpo que dói, né? Fica assim, agora Eu estou assim, aí minha perna dói, aí eu estou lá. Não, é aqui, ó, aí daqui a pouco ele pega o microfone e vai assim. Santana das emoções. Eu tenho oito pilas na perna esquerda, pô. Santana das emoções. Eu vou te falar o que é broxante. Broxante é eu entrar no banheiro e ver as suas cuecas com borrão nojento. Isso sim que é broxante. Você viu duas vezes? Toda vez aí, cara. Espera aí, vamos já. Como você é ridículo. Tudo por culpa da Hollister. Ah, tá. Você caga na... Ai, eu estou se botando. Não, eu estou chorando. Mano, eu estou se botando. Também ele faz assim, ó. E as caras que ele faz. Acabou com a minha noitinha dos namorados, sabia? Como você é ridículo. Que eu estou rindo, cara. E se pra você é importante, eu vou comprar uma camiseta da Hollister. Sério, amor? Sério. Golavê? Golavê! Ah, vai, cara. Peraí, 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 agora vai, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.